Beleza? Cara, eu sempre tive a curiosidade de saber como é que era o som dos pratos na Gano Lake que eu via pra vender aí por R$300, R$250, um kit com crash, ride e re-hat Falei, nossa, deve ser muito ruim o som Aí eu agora que eu tava sem prato e a bateria tava meio inútil eu comprei esse kit por R$315, que foi o mais barato que eu achei, R$315 com frete grax e vou abrir aqui pra ver qual é que é e mostrar pra vocês depois Bom, aí está então os pratos na Gano Lake colocados devidamente nos seus lugares por ser prato de latão e pra iniciante como já se dá pra ler aqui é, for series, especially designed for beginners então, você já percebe que o re-hat não é igual a um re-hat comum que tem lado de cima e lado de baixo lado de baixo mais pesado e grosso, lado de cima mais leve os dois lados são iguais, né? isso daí já dá uma diferença no som deixa eu ver que tipo de som eu vou tirar deles aí nossa, faz muito tempo que eu não toco bateria faz uns três vezes, sei lá tá até desafinado é só pra testar o som bem som de latão, lembra? e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal